Quem sabe um dia a gente vai se encontrar Se o teu desejo for me ver, vem me buscar Talvez eu possa entender, o que o amor deixou assim Eu e você, você e eu, eu e você, você e eu Agora a gente chora, distância me abraça O coração vibra e o vidro estilhaça Tudo se alinha, quando estamos juntos O mundo conspira, quando estamos juntos O mundo para, quando estamos juntos Tudo se alinha, quando estamos juntos O mundo conspira, quando estamos juntos O mundo para, quando estamos juntos Quem sabe um dia a gente vai se encontrar Se o teu desejo for me ver, vem me buscar Talvez eu possa entender, o que o amor deixou assim Eu e você, você e eu, eu e você, você e eu Agora a gente chora, distância me abraça O coração vibra e o vidro estilhaça Tudo se alinha, quando estamos juntos O mundo conspira, quando estamos juntos O mundo para, quando estamos juntos Tudo se alinha, quando estamos juntos O mundo para, quando estamos juntos O mundo para, quando estamos juntos O mundo conspira, quando estamos juntos O mundo para, quando estamos juntos Quem sabe um dia a gente vai se encontrar